E ae meus bidos jogadores de rugby, e ae meus heartbidos stopper Bom galera, hoje eu estou aqui para reagir e comentar ao terceiro e quarto episódio da primeira temporada da série Heartstopper Episódios estes intitulado Beijo e Segredo Ou seja, já dá pra ter uma ideia do que é que vai acontecer nesses episódios, não é mesmo? Até mesmo pra quem conhece os quadrinhos principalmente De qualquer modo, eu quero dizer que eu estou um pouquinho gripado Então assim, eu agradeço muito já quem desejar as minhas melhoras Mas se eu não voltar a gravar, ou é porque eu morri, ou... Quer dizer, se eu voltei a gravar é porque eu estou melhorando Ah, enfim, o lance é, eu estou com um chazinho aqui, com um copinho da CNC Que o Bruno fez pra mim, pô, e o Bruno adora Heartstopper Então é uma baita homenagem aqui, você acha que eu não penso em tudo? Eu penso em tudo, entendeu? Estou aqui com chazinho, uma rosquinha, e obviamente o belo do papel de dinheiro, caso não aconteça Mas eu não poderia esperar melhorar pra gravar esse vídeo Porque eu estou muito animado pra ver os próximos episódios Sem contar do fato de que tem muitas vezes que eu melhoro reagindo ao vídeo com vocês Então, gente, só vamos lá, vamos se apaixonar Porque acompanhar esse casal é algo maravilhoso Pelo menos é algo que eu sinto muito quadrinho Eu sinto um pouquinho com os primeiros dois episódios E eu sinto que eu vou voltar a sentir novamente com os próximos episódios Então, só bora! Só quero dizer também que é o mesmo esquema da outra vez, tá? Um episódio dublado e outro legendado E agora vai ser decisivo, tá? Porque eu curti muito mais legendado da outra vez Não, põe um beijo, tá ligado? Ele fazer o que é isso? Ai, tadinho Ai, tadinho Ai, tadinho Ah, mano E aí, vai me convidar? Ah, então, o requisito é ser gente boa É, com certeza Quem é você? Ih! Nossa, aquelas molequidades aí em cima, né? Só pra atrapalhar o principal, o casal principal O lance é interessante que ele tentou deixar várias vezes Implícito que ele não queria nem uma das medidas, né? Só pra deixar claro pro outro que tá tudo bem Mas aí os caras apelaram Não tem jeito Por favor, vem comigo Eu queria você lá Ih! Os caras ficam todo boi ali Ele vai falar Ele me quer lá Olha como ele tá ansioso É assim mesmo, eu adoro Vocês escrevem várias letras lá Eeeh Gente, eles estão trazendo complicações Nos quadrinhos não tem esse sábado Esse filme de sábado à noite E não tem a menina enchendo o saco do Nick Impressionante Eu venho te buscar às dez da noite, tá? Não dá pra ser às onze? Não Tá Liga se precisar de mim, tá? Pode deixar Valeu, vai Gostei Sentiu um pouco falta da preocupação do pai Mas ainda assim O Charlie tratou ele melhor do que no quadril Eu tava te procurando Que lindo, eles falaram junto Mãe, ela veio pra mim ver Mas eu tava morrendo de saudade A chegada Ai meu Deus Esse ainda é mais triste Não dá pra ser Lógico que não, pô Isso aí é bom legal Eu achei que ia ser uma noite de filme É, um filme divertido É, não Aí realmente tá errado Filme divertido Hummm É rolar beijos dos dois lados Só a gente Ah, tem isso A Tara Jones tá aqui Ah, lembro Oi Oi Tudo bem? Eu não acho que ele foi prever o Harry Honestamente O Nick roubou ele Ah Acha que você tá sendo um pouco dramático Eu não me sinto assim Nick, tá tudo bem Eu também me sinto assim Em relação a você É Ah, legal, que fofo Tudo isso seria evitado se eu só... O quê? Ah, você é mesmo? Aquela linha minha namorada A gente só não quer mais se esconder tanto Isso é show Será que ele gosta de você? Meu Deus, que triste Feliz aniversário Ai, que ódio Meu quadril não faz bom discurso Ou é só isso mesmo? É uma coisa boa Ih, tá vendo, né? Muda só a coisa boa É verdade Às vezes você pode evoluir a amizade É, tá com ciúme? Não, não Eu fico feliz Uma dança boa O que é isso? Já pode beijar Seguro a mão Pode Legal, gostei De como eles fizeram a cena Para com isso Mas eu sinto falta de vocês Gostei Gostei Foi bom, foi bom É? Não importa o que aconteça Que sempre vamos priorizar nossa amizade Parece um pouco dramático Não, é muito dramático Não importa o que mude nós Pensa Mano Mano Pensa numa mulher que tá se jogando no Nick Você gosta de mim? O quê? Eu gosto muito de você, Nick Você não tem que responder agora, tá? Tá bem É Eu vou achar o meu amigo Você fala numa pessoa que você gosta dela A pessoa não te responde Você fica feliz É, ela Ah, ela só, só, né Só amor Ó o arco-íris da De fundo, vai Todas as cores O Nick olhando e falando Neta Eu empurrei ele na parede E falei pra ele se mandar Acho que agora ele entendeu o recado Já Você já tá velho demais Já tá velho demais, sacanagem Não foi isso que eu falei Misterioso Por que você acha que é uma garota? Não é? Então Errou! Você só iria com alguém que não fosse uma garota? Não Eu acho que você afastou Que beijo mais louco, cara Do quadrinho não foi esse não Sai louco aqui, tá? O negócio foi... Foi muito melhor Aqui nessa ocasião foi melhor Mano Por que você tá falando assim? Você precisa brigar Eu só tava mal-humorado Yeah Ah, tá Daquela outra cena Então, a gente tá bem? Tá É que o estranho, né Tipo, ele já falando só brincadeirinha Tipo, do que você tá falando? Tá tudo bem Chorei pelo nariz aqui Ai, que dó, mano Ué Que absurdo Ele não mandava mensagem do quadrinho? Ai, gente Desculpa ser o cara que fica Não tá igual ao quadrinho Mas é que a série tá muito parecida Então, ué Eu espero mais do que o óbvio Você me beijaria? Não Irmão, você não sonhou Você tá maluco? Deve ser o cartelho Tá, já tô deixando Ah, é verdade Oi Ai Ai Mano, eu tô mal arrepiando Acabou Ah Pô, você tá de sacanagem, mano Cê não E morreu Pô, não Sacanagem Os caras é saca Eu fiquei Ai A trinha sumiu naquele mesmo Ai, meu Deus Não parece muito Tipo Parece muito que Nossa Agora é o momento Tá na chuva Vamos, dois segundos O cara Voltou ali na porta Pô, agora vai ser Um beijo na chuva E aí Acabou o episódio Pô, é sacanagem Os caras Essa aí é bancada Mas muito bom Pô, já que eles Até mesmo Dá um arrepio Tá ligado Muito legal Esse é dos meus Os caras Eu não sei Eu não sei Se você guarda a chuva Casaco Que casaco Eu penso Não É, filha Não tem muito o que fazer Não Porque foi todo meu Desculpe, desculpe Eu não deveria ter beijado Pô, escolha de eleito muito acertada Dos quais o Nick é mais alto também Então eles Até esse detalhe do pé faz sentido Tadinho, desculpa Mano, olha que detalhe O Nick tá de azul O Charlie tá de amarelo O guarda-chuva é tipo amarelo e azul Tá tipo unindo os dois Tá ligado Ele olha pra trás Mas tem alguém olhando Muito bom Nick, você merece O mundo Entenda Pelo amor de Deus Oh, fica muito legal assim, tá bom? Deixa sem bagunça não Tá todo mundo feliz hoje Ah, que legal Que incrível, né? Como é bom esses dias Olha ali na parede Amarelo e azul Aquelas Ficaram todas as coisas Ah, que isso É uma vibe totalmente diferente O moleque tá como Ele tá assim, ó E aí E aí Feliz Tá com a autoestima levantada Orgulhoso Ai meu Deus Podia acabar aí, né? Tava bom já Mentira Tem que, né? Se assumir Tipo essas duas Isso aí, ó Perfeito Foi ótima transição É, porque eu tenho que ir na sala É, ele tá só faltando você agora Todo mundo já beijou Tá certo? Aí, ó Sentir saudade Viu ela no dia anterior Isso é louco Gente, ela tá óbvio Desculpa Irmão, é só Tu ser bom no esporte Tu vai acabar com o clichê, entendeu? O clichê do caso que eles podem pensar Filho, com essa tua velocidade não dá A few of them are going to be lesbians E talvez você é uma lesbiana E você não tem ideia Então essa garota é sua filha? A garota? Eu estou aqui Ok, ok Você e o Nick Nelson estão juntos? O que? Eu quero dizer, praticamente Como você? Nós estamos juntos Eu não sou homófabista Ai, só vai embora, mano Que desnecessário Que agonia Estou fazendo a noite mesmo É bem isso mesmo Qualquer um quando começa Porque ele tem um pequeno Unrequited crush Oi, catch Filho da Faltou uma autodefesa Assim com a mão Mas Isso, isso Boa Não É minha Eu sei Eu achei que faltou só o Nick pedir desculpa Mas de resto ele foi perfeito Ele agiu como ele agiria dos quadrinhos E não falou nada Não agiu de igual para igual Ele não tem que vir Oh, meu Deus Eu não sei o que Eu sei, onde é a hug? Eu vei você sempre Eu vei você Então, esse é a ser andartic Charlie O meu cara? Eu não sei o que Eu estou aqui Para ter equado com o local Mas Você e o Nick Nelson Estou ficando Especialmente cumprindo Oh, meu Deus Pelo ignorar Ele é meu amigo 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 Ele é droga Ele é tão muito D' Mistural Você perdeu 10 pontos por xingar a vingadoras. Vai lá bicuda, vai assim ó. Ah, desculpa por interrumpir, mas a Miss Singh me disse que ia dar algumas luzes anti-septicas. Isaac, você é idiota! O que você tá com esse sorriso de bobo? Como que risou do caramba? Não, 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 mas ele tá certo. Não devia nem ser uma coisa a dizer. E eles nos colocaram? Como que ninguém poderia colocar o seu... Caraca, não é que ele era... ...dravá-te. Mas talvez nós possamos sair de algum lugar. ...eis um dia. Como, eu acho, um... ...dato? Eu acho que sim. Oh, sim, é isso! Eu não sei muito bem o que sentir Eu só sei dizer que eu tô triste Eu não sei nem o que dizer, mano Eu tô mal triste, tá ligado? O que tipo de coisa, a gente teve um episódio muito fiel Algumas leves mudanças, mas muito fiel No terceiro episódio O cachorro tá chorando E aí no quarto episódio eles cagaram tudo Pô, achei que o cachorro ia continuar latindo Mas eu tô brincando, tá bom? Eu não tô querendo dizer que o episódio foi ruim Só porque ele não seguiu os quadrinhos Ou porque ele fez algumas mudanças Eu só tô falando que... É interessante como realmente pra uma série de TV Eles precisam fazer vários episódios, né? Pra série funcionar como tudo E eles precisam trazer dificuldades em relação aos personagens Em relação aos protagonistas, pelo menos E agora eu sinto que a câmera tá um pouquinho torta Mas não adianta muito perceber isso Depois que você já gravou o rap inteiro, né? Enfim O lance é que eu achei que... Eles fizeram muito bem, tá bom? Em relação aos episódios, assim Eu acho que é muito gostoso de assistir As cenas são muito lindas A fotografia é muito bonita A trilha sonora é muito legal Eu achei interessante porque Tem uma mudança bem... Não drástica Mas, tipo assim, gigante Em relação aos primeiros episódios Que eu acho que é muito comum em séries Pra você pensar bem Agora relembrando, né? Que sempre nos primeiros episódios Os caras tacam muita, muita música Porque é como se fosse um piloto Que tivesse que ser aprovado E eles tem que trazer uma vibe muito boa E eles precisam trazer músicas E você contar aquela coisa de... De você conseguir a atenção do espectador Então o primeiro episódio Tem muita música Aí o segundo episódio Já tem música, mas tem menos O terceiro episódio Teve uma música Que foi ali no baile O quarto episódio Não teve música nenhuma Não que eu lembre, pelo menos Ficou só na trilha da série Então, enfim Acho que agora eles vão diversificar Um pouquinho mais Em relação, né? A trilha sonora E música como um todo E aí nessa Querendo ou não Eles tem que trazer as dificuldades Então no terceiro episódio Eles trazem o baile Que é um momento muito importante No quadrinho É tipo o momento final O clímax do bagulho É o beijo entre os dois O que é que eu achei Que eles adaptaram muito bem E depois disso Você tem a conclusão Após isso, né? O que que vem após isso? Que é exatamente O Nick pedindo pro Charlie Que eles guardem o segredo E eles vão agir juntos na escola Só que é uma coisa Muito do que a gente tava vendo Na metade do episódio Que tipo assim Ah, eles tão escondendo Mas eles não param de ficar juntos Eles ficam todos saindo Bom, por aí vai, tá ligado? E não existe essa garota Essa imone aí Que tá aparecendo E tá aí atrapalhando o Nick Não existe E o lance é que realmente É uma coisa que pode atrapalhar De verdade se você pensar Por um caso Porque o Nick no quadrinho, né? Alerta dos spoilers É bissexual Então ele pode gostar dela também, né? Então enfim Nada é inviável Então se torna realmente Um problema pro Charlie Não é como se ele tivesse fingido Alguma coisa Se segurando, tá ligado? Tipo assim Ele tem um sentimento Mas é engraçado porque O Nick como personagem Eu acho que isso fica muito visível Pra qualquer um que assiste Você vê que ele é muito Tímido Ele pode fazer parte De um time muito grande ali De futebol e tudo mais Andar com os parça Mas ele é muito mais Retraído Ele é muito mais na dele Ele não consegue muito Tomar uma atitude forte, sabe? Ele não consegue muito Ele fica muito Preso Nas emoções dele E eu não tô falando Que ele tá errado Em alguma coisa assim, sabe? Todo mundo tem isso daí Eu já tive isso daí E não é que eu já tive Eu posso ter de novo O lance é Às vezes você fica muito tenso Com alguma situação E você não sabe muito bem Como agir E você se sente pressionado E você só toma um impulso De alguma maneira, sabe? Então, por exemplo Na hora que o Charlie caiu no chão Do futebol ali Eu fiquei esperando muito Que o Nick fosse ajudar ele Mas o Nick ficou parado O Nick ficou tenso O Nick não sabia Se ele ligava Pros sentimentos dele De se importar com o Charlie E ia ajudar Ou se ele segurava o lance Pelo fato de que ele não queria Demonstrar que ele é gay Sendo que Isso não seria demonstrado Porque você tá ajudando Seu amigo Que caiu no chão Tá ligado? Então é um negócio que Realmente me incomodou De ele não iria ajudar Não iria ajudar o Charlie E aí na hora que A menina vai e pergunta Pô, você quer sair No encontro comigo E é muito interessante Porque assim Ela tá dando em cima dele Desde que ela apareceu Nessa série Não, mentira Desde o terceiro episódio Porque no segundo episódio Quando ela apareceu Ela só apareceu Pra irritar ele Eu achei que era aleatório Mas aqui já deu pra ver Que ela é aquela Aquela amiguinha Que gosta de encher o saco Mas que gosta, né? Então todo mundo já conheceu Algo assim Então enfim Você vê que ela realmente Tá dando em cima dele Só que o Nick Eu não sei se ele é lerdo Ou se ele realmente Tá fingindo que não tá vendo Tá ligado? Porque assim As diretas que ela dá Eu já tomei algumas Diretas desse jeito E eu fui muito lerdo Eu tipo assim Ah Amiga Normal Tá agindo como qualquer pessoa Como Quando não tá agindo De essa maneira Então é muito legal Que o Nick Pô A mina chama ele pro encontro E parece ainda assim Que ele tá tipo Calma É um encontro de casal É pra beijar Ou é um encontro só de amigos Tá ligado? Antes que ele tá ainda Dando uma Amoscada Só que aí naquele momento Você vê que todos os amigos dele Ficam E aí Nick? E aí Nick? E é uma coisa Que eu acho que Isso acontece bastante Em qualquer lugar E isso eu já vi até Tipo na vida real né Que quando você faz Alguma questão Muito Forte assim Como o encontro Ou até mesmo Vamos supor E o nível pior Pedir namoro Na frente de muita gente A pessoa que tá sendo Questionada sobre isso Ela se sente muito mais Pressionada A concluir Pra deixar um clima Satisfatório Do que a recusar E Acabar com tudo Sabe? Não só com a pessoa Que tava fazendo pedido Mas com todo o clima Das pessoas que estão em volta Torcendo por aquilo Então nesse momento Querendo ou não Mesmo que o Nick Tivesse muito propenso A dizer não O fato de ter várias pessoas E ele ser essa pessoa Que é mais assim Na hora ali Ele vai lá e fala Tipo sim E aí a gente vai ver Como é que vai ser Os próximos episódios Porque a partir do momento Que ele falou sim Eu acho que o Nick É muito do tipo assim Pô não vou chegar no WhatsApp Depois e falar não Vamos sair Eu só não vou fazer nada Tá ligado? Porque eu acho que eu faria isso Tá ligado? Então enfim É interessante Porque eu Vai gerar um caos Pro personagem Mas eu sei que No final de tudo Eles tem que chegar No final do segundo volume E no final do segundo volume Filho A gente volta pro Charlie Com tudo Entendeu? Até porque com Pô não tem como O sentimento que o Nick Tá sentindo pelo Charlie É um sentimento muito forte É um sentimento muito grande Então Não tem como Ele Resguardar isso Saindo com outra pessoa Ele pode sair com outra pessoa Mas não adianta nada Ele sair com outra pessoa E ficar pensando No Charlie né Então nessa Você já Tá aí A magia Do amor Do romance Da paixão Não importa O que a outra pessoa Qualquer outra pessoa Pode te beijar Pode ter o melhor corpo Do mundo Não vai ser aquela pessoa Que você Tá ali Envolvido No coração Apaixonado Então enfim Eu gosto bastante De como eles fizeram isso Eu acho que a traminha Do futebol Acho que foi o que deu pra fazer Porque tem uma traminha Desse rugby Na HQ Tudo mais Tem o lance do Do Nick Do Charlie Realmente se machucar E aí o Nick Ajuda ele Aqui eles mudaram isso Mas assim Não é uma coisa Que fica muito focada E aí eu acho Que como eles realmente Precisam trazer novas tramas Para a série como um todo Já que precisa ter vários episódios Eles trazem um pouquinho Do futebol Isso é muito comum Acho que funciona Não acho que Que a série se perdeu Em algum momento Porque o foco principal Ainda tá nos dois Sabe Eu acho isso muito interessante Como mesmo com tudo Que tá acontecendo nesse Nesse episódio do Rugby Você tem ali As garotas conhecendo As garotas falando Putz e aí Tá rolando algo entre vocês E não sei o que O Charlie vem de longe Daí também tem no quadrinho Das pessoas Terem alguma suposição Sobre os dois E aí o Nick Vê o Charlie mentindo E fica se sentindo Culpado por isso Sabe Então eu gosto de como Eles ainda estão conseguindo Trabalhar esse sentimento dos dois Ao mesmo tempo Que eles estão conseguindo Trabalhar bem O relacionamento dos dois E por mim As melhores cenas Foram claramente O começo desse episódio E o final do episódio exterior Não no quesito Tipo como uma cena Como uma cena também Porque foi muito bem feito Né A fotografia Pô a cena da chuva Eu achei realmente Muito bonita Tanto no quesito visual Quanto na trilha sonora Mas Eu digo E adaptação de HQ mesmo Sabe Eu achei muito parecido Achei muito familiar Me trouxe a mesma sensação Do quadrinho De felicidade De emoção De impacto Com aquele momento Entende E aqui no quesito Do terceiro episódio Do beijo Eu achei ainda mais impactante Porque no quadrinho A sensação é de um beijo Muito rápido E a sensação é de que é só um beijo Eu não lembro se tem dois beijos Mas enfim É uma coisa ainda mais rápida Então rola o beijo Aí vamos supor Ele beija de novo E aí já chamam ele Não dá um tempo De você sentir Que eles realmente Tiveram um aprofundamento Naquele beijo De que eles estão sentindo Aquele beijo E isso foi cortado Então aqui Eu acho que isso foi Isso foi mais sentido Isso foi mais legal Ao mesmo tempo Que eu gostei bastante De como eles trouxeram O lance do Bam O lance do Bam Eu achei muito bacana Porque É... Me trouxe a mesma sensação Eu... Engraçado que no momento Que ele falou pro Nick Sobre o que aconteceu Eu não consegui sentir Tanto impacto Que eu assisti no quadrinho De tipo assim Mando Eu arrasei Eu bati nele E tudo mais E agora eu não tô lembrando Se ele falou isso pro Nick Mas não me trouxe A mesma sensação Aí nessa eu já É... Fiquei meio assim E a parte que eu admito Que eu fiquei mais bolado Foi em relação A conversa do Nick Com a Tara Porque No quadrinho Eu não sei Parece mais fluido Como eles acabam Se encontrando Esse negócio De puxarem o Nick E aí o Nick Acaba indo pra lá Tipo E tem uma distância maior Sabe Então tinha como Ali não A gente tava Não tinha muito como Ele ficar de olho Do Charlie Ou algo do tipo E... E pro Charlie Ir embora Não necessariamente Precisava ir embora Entende? No quadrinho Eles meio que tiram o Nick Do lugar que ele tá E levam pra um outro canto Então faz muito mais sentido O Charlie se sentir sozinho E ir pra um outro canto Tá ligado? Ou na real Como acontece né Ele vai pro canto Ele vai pro canto E vê ali os dois E vê que eles tão rindo E vai embora Então Tem uma sensação mais forte De putz De sensação de que deu merda Aqui não Ele sai No momento que eles trocam conversa Você já vê que não vai dar em nada Entende? Então eu acho que Quebrou um pouco do clima Que por exemplo Eles estavam trabalhando muito Nos primeiros dois episódios De tipo assim Será que o Nick sente alguma coisa? Será que o Nick pode ser É... Bissexual Ou algum tipo? E aí aqui nessa cena dos dois Não trouxe uma Uma criação de dúvida Tanto pro Charlie Pelo menos não como eu senti No quadrinho Entende? E aí na corte dos dois Sei lá Soou bem estranho Quando ela revela Que ela é lésbica Tem um momento muito mais divertido Assim É mais É mais tipo Uou! Uhul! Engraçado! É mais aliviante Pro Nick como pessoa E na cena Eu não senti isso Eu achei muito tudo Muito Ah, muito malhação Muito cortado Entendeu? Tipo assim Não tem Tempo de falas E não Não sei lá Não deu Não deu um clima Que eu queria ter sentido Como eu senti Lendo o quadrinho Entende? E eu sei que Né? É o problema de quem leu A obra primeiro E tava querendo ver De tal forma E você Quando você lê Você lê De diferentes formas Então enfim São interpretações Mas Eu senti que eles Deviam ter dado mais tempo Ali nos diálogos Na troca de diálogo Na Na Mostra de sensação Dos personagens De emoção dos personagens Diante de aquilo Assim como Eu acho que eles Reverteram e fizeram muito bem A parte do Charlie com o pai dele Porque a parte com o Charlie e o pai dele Nos quadrinhos É muito tipo assim O pai se preocupa com o Charlie No quesito de tipo assim Então mano Você tá indo pra uma festa Você é gay E assim Me liga pra qualquer coisa Ele não dá esse lance Tipo assim Dez horas Sabe? Naquela cena eu fiquei assim E aí? Já deu dez horas? Então assim Não tem isso Ele só tipo assim Filho Eu me preocupo com você E tudo mais Então se algo acontecer Por favor Me liga e tudo mais E aí ele fala só Pai De boa Eu tô com o Nick Tá ligado? Então ele meio que Ele dá uma desfeita No pai dele E isso me deixou muito mal Quando ele foi assim Pô seu pai tá se preocupando Teu pai sabe Que você sofreu no ano passado Tu tá tratando ele assim Ô vagabundo E aí Aqui na série Eu já acho que foi melhor Trabalhado Por mais que não tenha Tido esse lance do Nick E Sei não Tanto mais da preocupação Do pai Ainda assim foi legal Porque o Charlie Tratou o pai dele Bem nessa cena E aí por mim O que vem depois É muito legal Porque eu não lembro Disso do quadrinho Pelo menos Eu acho que não tem Disso do quadrinho O Nick vai embora O Charlie vai embora Com o pai dele Mas não mostra nada E aqui quando ele Encontrou o pai dele E o pai dele filho E ele começa a chorar Isso me quebrou Eu achei Eu achei realmente Dolorido Sabe? Essa cena E eu gostei muito De como eles fizeram Em relação ao quadrinho Porque no quadrinho Mostra o O Nick chegando em casa Olhando o celular Pensando se ele manda mensagem Ou não E aí fica naquela dúvida E aí acaba E aí depois você vê ele chegando ali E aqui eu achei legal Porque eles não mostraram o Nick mais Sabe? Eles só focaram no fato De que De que De que o O Charlie não tava Dendo nenhuma novidade Do Nick E ficou nessa dúvida Naquele sentimento Sabe? Quebrantador Assim Dos dois E aí Ele simplesmente Tá triste Até que o momento Toca a culpa E ele vai lá E pô Quando ele abre a porta Musicalmente Eu tô na chuva E aí o episódio acaba Perfeito Muito bom Maravilhoso Vocês conseguiram Corrigir os erros Que vocês tinham cometido Durante algumas coisinhas Do episódio Como adaptação E por assim dizer Agora eu vou citar Duas cenas Diferentes Mas ainda assim Enfim A cena que O Nick É chamado Pra conversar Com os caras Que atrapalham O beijo Eu achei Péssima Eu achei Muito do nada Muito cortado Muito estranho O modo como ela foi feita O Charlie Ficou ali sozinho E daqui a pouco Tu já ouviu Ah era só uma brincadeira Tu meio que corta O clima da parada E aí só pra Eles tendem aquela conversa Bosta Tipo assim Não é uma conversa Porque no quadrinho Ele chama a atenção dele Ele quer trazer ele Pra Tara de novo Ele quer encher um saco dele Sabe E aí nessa emocionada Ele dá um soco no cara É tipo Uma parada da hora Eu entendo que isso pode Talvez não combinar tanto Com o Nick Como personagem Mas ainda assim Quer dizer Com o personagem aqui na série Porque no quadrinho Enfim Quando ele quer Ele dá umas porradas dele E eu queria ver isso E aí não É tipo Fica meio que numa bosta Tipo O cara chamou Só pra falar Que era brincadeira Que ele não é homofóbico E acabou É isso Tipo Soa muito desnecessário No quadrinho Já tem um teor mais De encher o saco De ser um panaca De ser um cara Que ele tem que apanhar E que ele não tá entendendo Que ele merece apanhar Entende E pô Eu lembro que o Nick Do quadrinho Ele fazia um discurso Eu não lembro se ele faz O discurso nessa cena Ou se ele faz o discurso Naquela cena Que ele meio que fez o discurso Que ele falou Ah você é homofóbico E você é um idiota Feliz aniversário Ele falou três frases Se eu não me engano No quadrinho Ele dá um diálogo Que você fica Chupa essa manga Entendeu Então enfim Eu senti Uma quebra gigantesca E aí Fala aquilo pra ele Tá no corredor Ele só dá uma andada Aqui ó Vai pro corredor Ele fala Vou no banheiro Aí beleza Acho legal Ele fala que vai no banheiro Mas na real Ele vai atrás do Nick Do Charlie Porque ele se importa Só que aí Pô ele tava no corredor Por onde que o Charlie saiu Tá ligado Beleza que pode ter uma outra Saindo aqui Mas eles não teriam ouvido O barulho da porta saindo Entende Como é que o Charlie saiu De escondidinho Durante a cor dos dois Porque no quadril Tem isso de quando eles Quando acontecem essas coisas Todo mundo se distancia muito Então dá tempo Das pessoas Dá uma fuga Pra as pessoas Escaparem Irem pra outro canto E por aí vai Então ali eu achei Muito estranho Eles podiam ter feito De uma outra forma Uma forma mais orgânica Eu acho que é isso O problema dessa série Em alguns momentos Que eu tenho reclamado Que eu reclamei no primeiro episódio E volto aqui É o lance de que tem Alguns momentos Que são muito não orgânicos Sabe Não soa tão fluido Não soa tão real Enquanto outros Somam perfeitamente bem E nessa eu vou destacar A melhor cena do terceiro episódio Que é o beijo Eu achei muito bem feito Tudo A maneira como eles constroem A cena Como eles deixam a cena Angustiante Tensa Sem trilha sonora Só a conversa dos dois Abafado Eu achei muito muito bom A respiração dos dois Te dá uma angústia muito grande Como se você estivesse Naquela cena Como se você estivesse Experimentando naquele momento Como se você Tivesse assim Caramba e agora Eu faço alguma coisa Um beijo Não sei o que E eles conseguiram por mim Captar muito bem A essência de um momento Assim Um momento de nervoso Um momento que você não sabe Se você age Se você não age Se você beija Se você não beija O que você faz agora Nesse momento Que é meio que catártico Na sua vida Naquele momento É o momento mais catártico Da sua vida Sabe Todo mundo tem esse momento Em algum momento da vida Então assim Eu achei muito legal Como eles conseguiram Captar essa cena Como eles conseguiram Trazer mais emoção Para essa cena Porque se você pega No quadril São quadros Então tipo assim Pô é um quadro No máximo Tem um quadro sem diálogo Do outro já tem um diálogo Então pra você É meio que muito rápido Na leitura E aqui não Eles deixam Caramba e aí Fala alguma coisa E aí faz alguma coisa E aí não acontece nada Então enfim Eu achei muito bem feito Como eles conseguiram captar E aí quando veio o beijo Aquelas florzinhas Ah meu amigo Aí tu deixa Todo mundo vai ali Entendeu? Aí você Cria um clima muito legal Então nesse aspecto Eu achei muito legal E aí De resto Eu só tenho A dizer sobre agora A única parte Que eu não comentei Que é o tal E a Ellie Como eu disse No outro vídeo No primeiro vídeo Eu não entendo muito bem O foco gigante Nisso Porque no quadril Fica algo muito mais Descanteio Tanto na vida da Ellie Quanto no relacionamento Dela com o tal Como o todo Isso é mais comentado Até no segundo volume No primeiro volume Você nem sabe dos dois Aí no segundo volume Você descobre Então eles já estão Desenvolvendo isso Desenvolvendo a relação deles O tal Pelo amor de Deus Porque no quadril Ele tem um aspecto Muito mais sério Muito mais Sociopata Por assim dizer Mais pessimista Entendeu? Da vida assim Mais racional E ele não demonstra Tanto ter o coração Até que tenha esses momentos Catásticos Que ele mostra Que se preocupa muito Com o melhor amigo dele O Charlie E aí A relação dele com a Ellie Tá me deixando estranho Com o personagem Porque ele tá muito Dramático Qualquer coisa Ele fala Não porque o grupo Vai acabar Porque o time Vai acabar Não porque você Vai me largar Porque tá todo mundo Me largando Meu Deus Calma Para de ser carente Caramba Não precisa ser tanto Tá tudo bem ser carente Mas tem um limite Você está quebrando Esse limite Demais Pô Um episódio Atrás do outro Pô Começou o outro dia Ele vai lá e fala Eu senti sua falta Aí ela fala Ah eu também senti sua falta Beleza Dois games Só que aí tipo Chega no meio do episódio É o mesmo dia Ele se reencontra Ou seja Matou a saudade Ele vai e fala E aí Me trocou por elas Que isso cara Ela tava na sua casa ontem Calma Tipo eu sei que pode ter Um aspecto de humor Mas é porque ele fala Disso toda hora Tipo isso não acontecia Nos primeiros dois episódios Entre terceiro e quarto episódio O tal se mostrou Um cara muito sentimental Não que seja algo De errado isso Eu também sou um cara Muito sentimental Mas o lance é que Eu não demonstro tanto Esse fator que ele tá demonstrando Entende? Então enfim Eu achei que eles deram Uma exagerada nisso Assim pelo menos Pensando como o personagem É nos quadrinhos Mas não é o que me afeta Assim acho legal Como eles intercalam Porque pelo menos Não atrapalha cenas Que podem ser atrapalhadas Sabe Eu fico muito bem De eles ficarem Intercalando isso Com provavelmente De acontecer algum beijo Ou de por exemplo Tá rolando o lance Da cena do Charlie e do Nick Que eles vão se beijar E aparecer esses dois E quebrar meio que a cena Mas não Eles sabem muito bem Como trabalhar Como encaixar A história desses dois personagens Diante dos acontecimentos da série E como conectar também né Porque querendo ou não Eles sempre Eles sempre estão ali Falando sobre o Nick e o Charlie Sobre a história dos dois Sobre a conexão dos dois Com outras pessoas Sabe Eu acho até interessante Eu quero muito ver a relação da Ellie No próximo episódio Comentando com os outros Porque assim Ela tava na lanchonete A menina chegou e falou assim Não Eu tô com o Nick Ela falou como se eles já estivessem namorando Como se eles já estivessem juntos Aí passa Sei lá Cinco horas Passa um dia Ela chega lá na escola E vê a menina chamando o cara pro encontro Ué Calma aí Vocês não estavam juntos? Que isso? Ou vocês estão juntos Ou vocês já Ou vocês não estão juntos né Pra tá saindo do encontro pela primeira vez Então enfim Eu pelo menos espero que ela crie essa Tchã na cabeça dela Essa dúvida né De Do que que raios está acontecendo aqui Mas ainda assim Eu gosto bastante de como eles estão inserindo bastante Da Tari Da namorada dela Gosto muito das duas nos quadrinhos Gosto muito de como elas estão Aparecendo mais na série como um todo E como elas já meio que estão entrando no time Então por exemplo Tem um determinado momento no quadrinho Que eles vão jogar boliche E é meio que o grupo do Charlie Com o Nick Eu acho que do jeito que eles estão fazendo Vai ser o grupo do Charlie A Tari A namorada E o Nick Tá ligado? Eu acho que vai ser um pouquinho mais interessante Pelo menos Então eu tô ansioso pra ver como é que vai ser A cena do boliche Até porque a relação do Charlie com o Nick Está evoluindo como um todo Então enfim galera Eu tô bem ansioso Para ver os próximos episódios Quero ver como é que eles vão trazer agora Porque eu acho que eles vão começar A dar uma enrolada Uma destrinchada do volume 2 Não seguir tão fielmente Vai seguir mais ainda assim Intercalando com várias outras cenas E eu acredito que mesmo assim Não vai perder esse gostinho Gostoso e interessante Que a gente tem Nesses primeiros quatro episódios Que foram muito bons Foram muito catárticos Já mostrar exatamente Sobre o que a série vai tratar Sobre o que a série vai discutir E eu já acho bem legal Porque eles já começam a deixar bem aqui Esclarecendo nessa parte do episódio Tipo assim mano Eles já se beijaram Já aconteceu O que você talvez pensasse que poderia acontecer No final da temporada Já aconteceu no terceiro episódio Então qual que é o lance principal agora? O Nick se assumir E é isso Que eles vão destrinchando Até chegar no último episódio Que eu acredito que vai ser o clímax E que eu estou muito ansioso para ver Aliás Olivia Como eu não apareciro nesse episódio Eu senti saudades Então galera Muito obrigado a todos vocês Que assistiram o vídeo até aqui Eu espero que vocês estejam gostando Desses vídeos Eu vi que vocês elogiaram bastante Dos primeiros dois episódios Então eu acho que vocês gostaram E enfim Eu estou curtindo bastante Fazer isso com vocês também Então comenta aí O que vocês acham Do episódio 3 Do episódio 4 O que vocês concordam E discordam Do que eu falei aqui Durante esse vídeo E a gente se vê Na semana que vem Com os próximos dois episódios Muito obrigado Valeu Falou Falou